Bom, minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar sobre uma nova linha de crédito oferecida pelo Banco do Nordeste, que promete desburocratizar o acesso ao crédito tão necessário no momento que a gente está vivendo. Para falar sobre o cartão FNE lançado na manhã desta quarta-feira aqui no município, está conosco o superintendente da instituição aqui no Espírito Santo, o senhor João Newton Castro Martins. Tudo bem, seu João? Tudo bem. Bom, a princípio, esse cartão vem para micro e pequenas empresas, mas certamente vocês pretendem ampliar, né? Sim, o cartão vem como um instrumento de acesso ao crédito. No primeiro momento, esse mês, nós já estamos lançando para micro e pequenas empresas. Agora, em abril, ele passa para médio e grande porte e em maio a gente abre para o agronegócio. Tudo em sequência, né? É, portanto, atendendo toda a nossa clientela do Banco do Nordeste aqui no norte do Espírito Santo. Eu falei de desburocratização, agora quais são as vantagens que o tomador ou quem aderir a um cartão como esse vai ter do Banco do Nordeste? Ele apresenta várias vantagens, assim, muito importantes para o empresário. Primeiro é o acesso com maior velocidade e flexibilidade no crédito, porque ele tem o cartão na mão, ele vai ao mercado, ele compra, ele tem condições, poder de barganha, inclusive, de melhor preço e escolha do seu fornecedor. Então, é o que facilita muito para ele. Segundo, ele não precisa entregar ao banco propostas, orçamentos. Ele fecha com a nossa agência ali o limite dele do cartão, que vai até um milhão de reais. E, com esse cartão, ele chega ao fornecedor dele, que pode ser na loja do fornecedor, pode ser pela internet, porque ele também pode fazer a operação online. Então, aí facilita todo. E não precisa levar ao banco esse outro material que, consequente das compras, porque ele já recebe... Já é um crédito pré-aprovado. Já é um crédito pré-aprovado. Poxa, facilita e muito, né? Na aquisição de máquinas, equipamentos, inclusive até para capital de giro. Sim, tem uma parte de capital de giro, compra de insumos, máquinas e equipamentos. É, facilita e muito mesmo. Agora, Linhares e região, seu João, tem uma grande vocação agrícola, o senhor sabe disso, conhece o Estado todo. E o agronegócio, a gente sabe também que tem sido fundamental para a nossa balança comercial aí no momento que a gente vive, né? É um segmento muito importante para o Banco do Nordeste, né? Sim, aqui na região nós apoiamos muito todos os segmentos, né? A indústria, o comércio, o serviço e o agronegócio, o setor rural. Desde o Pronáfico, a agricultura familiar, até o agronegócio mais estruturado, como por exemplo aqui no Norte. Temos a pecuária de corte, temos a avicultura, temos o café, cacau, pimenta. Então, todos esses segmentos nós também apoiamos aqui na região. Agora, falando um pouquinho de números, como é que o Banco do Nordeste fechou 2015? Se a gente for colocar aqui em números de movimentação, aqui no Estado do Espírito Santo, qual o montante movimentado? Bem, no que nós já aplicamos aqui no Estado, nós temos como carteira, praticamente nós fizemos 2 bilhões e 500 milhões de negócios no Norte do Espírito Santo. No 2015, nós fechamos com o FNE, com a linha de câmbio e outras linhas de crédito, outros fundings, nós fechamos 620 milhões. Então, esse ano nós temos o desafio de fazer 400 milhões de FNE e, se possível, isso é piso. Claro, claro. Porque se nós tivermos propostas, se nós tivermos negócios para isso, a gente pode superar esses patamares. E a ideia é essa, sem dúvida, é claro. Então, João, o Banco do Nordeste, como a gente sabe, aqui na região Norte, Linhares e Colatina, chegou há pelo menos 11 anos, já se expandiu, o senhor me falava agora há pouco, para outros municípios, como Nova Venece, São Mateus e Pinheiros, inclusive. O banco tem projetos de continuar essa expansão aqui na região? Bom, o projeto nosso de expansão de agência, como nós somos um banco de desenvolvimento, ele faz a sua matriz de expansão diferente de um banco comercial. Sim, claro. Porque nós trabalhamos em territórios, desenvolvimento de territórios, as cadeias produtivas. E depende da vocação de cada região também, né? Isso, mas isso, então, vai depender muito da dinamicidade econômica da região, que venha demandar mais agências para o Banco do Nordeste. Então, a gente é aberto a isso, no planejamento nosso de médio e longo prazo. Pois é, o governador esteve no lançamento do cartão aqui em Linhares, mencionou até o desejo, o pedido para que o Banco do Nordeste tenha uma superintendência, claro que o momento que a gente vive é um momento ainda de muita atenção com relação à economia, mas certamente é um sonho que pode até vir a se tornar realidade. Nós temos uma superintendência aqui no Estado, né? Quem sabe? Sim, isso aí é um trabalho que está em construção, desde quando a gente veio para cá com o território de Sudene. Então, a gente vem trabalhando a construir a nossa maior participação na região. Então, é preciso que a gente tenha mais negócios, tenha volume suficiente para que a gente possa fazer dessas estruturas do banco, como estruturas meios, que são as áreas técnicas, como também estruturas estratégias gerenciais, como a superintendência. Perfeito. Bom, para o empresário que está nos acompanhando, micro, pequeno, médio, grande empresário que estiver nos acompanhando agora, eu queria uma mensagem do senhor, até uma mensagem de otimismo. O senhor falava em agenda positiva no momento que a gente fala, houve tantas informações infelizmente negativas com relação à economia, das perspectivas para esse restante de ano aí e para 2017 também. A nossa agenda sempre é positiva. Nós acreditamos no empresário, acreditamos nos empreendedores. No dia a dia que a gente está com o empresário, a gente vê a realização dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus planejamentos, diante dessa situação que se coloca, ele mostrando a sua competência, a sua competitividade, achando suas oportunidades no mercado, mesmo no meio da crise, ele percebe essas oportunidades. E aí é onde o Banco Nordeste entra, como parceiro, para poder dar essa sustentabilidade, dar esse apoio de crescimento e que ele possa fazer os bons negócios. Então é o que a gente espera. E o governador falava muito em criação, em criatividade, em trabalhar, confiar, mas ter muita criatividade também numa hora como essas. É. O trabalhar e o acreditar, o confiar, está no DNA do capixado. Certamente. Então é o que a gente... E estamos engajados nisso para que a gente possa fazer melhor esse 2016. Certamente bons projetos são sempre bem-vindos para o Banco do Nordeste, imagino. Sim. Nós trabalhamos sempre à busca de bons projetos, sejam projetos pequenos, como eu disse, da agricultura familiar, da micro, pequena empresa, mas também projetos estruturadores, maiores, que criam âncora para os outros negócios. E só para reforçar, aqui em Linhares existe uma agência, né? Qualquer pessoa que queira tirar, sanar qualquer dúvida, basta procurar a agência no centro da cidade. Sim. Para que tenha acesso ao nosso cartão do FNE, deve ser cliente do banco, portanto, procura o banco, faz o seu cadastro, a gente faz os limites e a gente entrega o cartão. Isso não impede também de ter os financiamentos através das linhas convencionais. Nós trabalhamos da forma normal que o banco vem trabalhando. O FNE é só mais um desses produtos, inclusive com a taxa de juros que o senhor falou, muito bem atrativa, né? Sim, hoje é a melhor taxa que tem no país. Nós trabalhamos com taxa fixa, muito abaixo da inflação, inclusive, e temos taxas que elas se apresentam até negativas, se você considerar aí o Selic e as formas que se colocam na economia do país. Uma excelente oportunidade para quem quer alavancar aí os seus negócios. É cumprido o nosso papel, a nossa missão de Banco de Desenvolvimento. Tá certo. Quero agradecer a presença aqui do superintendente do Banco do Nordeste no Espírito Santo, seu João Nilton Castro Martins. Muito obrigado pela presença. Obrigado também. Tá certo, minha gente. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. O número do WhatsApp, que você pode mandar sua mensagem, fotos, vídeos e até sugestões de pauta, aparece aí no seu televisor. O nosso e-mail, para você também ver as sugestões, é pautalinhares.redesim.com. Acesse a esta entrevista todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e pela companhia. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri